Olá amigos, excelente fim de semana que está chegando e boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Seu Edson, 79 anos, um homem marcado pelas feridas abertas pelo próprio filho. Na loucura para comprar drogas, o jovem espancou o aposentado. Uma covardia que revolta a família e os vizinhos. Está de revoltante, ele chegou na minha casa abalado, tremendo, todo sanguetado. Mensagens ameaçadoras. Quem envia os torpedos diz que a mulher está traindo o marido. Um transtorno na vida da diarista. E você, sabe como se defender destes ataques? O TN te mostra. E mais. A polícia consegue descobrir o autor das ofensas, até quando ele usa número restrito. Protesto de estudantes para a BR-101 em Carapina, na Serra. Eles pedem mais segurança nas escolas. Os amigos do TN denunciaram e o Ministério Público vai investigar. Motoristas de ônibus estão estacionando os coletivos no ponto da Praça do Papa, atrapalhando o embarque e desembarque de passageiros. Criança de 5 anos com taxas de colesterol e triglicerídeos altos. Ou um problema mais comum do que se imagina. É preciso ser tratado. O TN mostra o caminho. Amigos de infância brigam por causa de uma garrafa de cachaça. E um deles é assassinado. E durante a reportagem deste caso, colocaram fogo e quebraram a casa do suspeito. Lembram que o TN foi a Itaguaçu conhecer a história do lavrador-pintor. Ele tinha um sonho. E a minha vontade desse esquadro ir para um museu, uma exposição, e achar umas pessoas que se interessam comprar esse esquadro. E virou realidade. Os quadros do artista estão expostos na Assembleia Legislativa, à espera da sua visita. Emprego. A semana encerra com vagas para auxiliar de movimentação de pátio, operador de pátio, vendedor e atendente. O fim de semana chegou. Vamos nos deliciar com uma torta pizza feita com pão de forma que vai ao forno. Receita da dica da Ariane, que os amigos do TN vão amar. Tribuna Notícias, primeira edição, porque hoje é sexta-feira. Nós voltamos bem rapidinho. Até já. Olha, pessoal, por mais que todos os dias a gente dê notícias revoltantes, algumas vezes é difícil acreditar no que certas pessoas são capazes de fazer. Conta, Ingrid, para os nossos telespectadores. Pois é, o que aconteceu com o seu Edson. Olha, Torino, o seu Edson tem 79 anos e está todo machucado no corpo e na alma. Sabe quem espancou ele? O próprio filho. Um homem de 30 anos, viciado em drogas. É triste, é revoltante, é de doer o coração. Com certeza. É uma pessoa agradável, bondosa, uma pessoa que ajuda todo mundo. Você dependeu de um dinheiro, se você tiver precisando de um pão para o seu filho, ele te arruma, entendeu? Nossa, foi um estádio revoltante. Ele chegou na minha casa, abalado, tremendo, todo sanguetado. A emoção do seu Valdir é motivada pela revolta do que aconteceu com o seu vizinho. Seu Edson, 79 anos, ficou assim depois de ter sido brutalmente agredido pelo próprio filho. Ele foi espancado com socos e teve um corte no braço. Seu Edson, já fraco, mal consegue falar. Está com as mesmas roupas de ontem, mas consegue relembrar a triste cena quando o filho invadiu a casa querendo dinheiro para comprar drogas. Mais dinheiro, 10, 400, porque nem era meu, sabe, para pagar o cara lá embaixo. Ele me deu uma gravata, porque ele tem muita força, e segurou mesmo. Ele contou ainda que após se recusar a abrir a porta, o filho passou por este buraco na grade. Lá dentro do pequeno cômodo, as ameaças começaram. Seu Edson tentou até se proteger com esse facão, mas não conseguiu. Seu Valdir conta que a vítima conseguiu fugir ao prometer que buscaria mais dinheiro como o filho queria. Aí quem pegou, tampou a boca do velho assim, para o velho não falar, não gritar, né. Aí o velho conseguiu se esquivar dele e pulou em cima do velho. O velho saiu, chegou na minha casa chorando, e todo abalado. Ele falou, ele está ali, ele está ali, ele está ali em casa. Aí eu peguei e saí rapidinho atrás dele, olhei para o lado do outro, não vi. Peguei minha moto, saí com a minha moto rasgando atrás dele, em alta velocidade. O curioso dessa história é que o dinheiro que o seu Edson guardava, os 400 reais, era para pagar a carteira de motorista do próprio filho. Seu Edson, de acordo com quem o conhece, era uma pessoa muito bem de vida. Mas devido à situação do filho, ele acabou perdendo tudo. O que aconteceu? O filho forjava uma extorsão com o pai. Ou seja, mandava uma pessoa armada à casa dele, dizendo que era um traficante, dizendo ainda que o filho devia dinheiro de drogas. Para não matar o filho, o cara ia lá e pedia dinheiro a seu Edson. Ele foi vendendo tudo o que tinha. E acabou, gente, reduzido a isso aqui que vocês estão vendo. A essa casa, um cômodo, uma cama, praticamente sem fogão, sem nada. Vivendo de doação dos vizinhos e do pouco que ele consegue conquistar. O cômodo onde seu Edson mora, fica em São Torquato, Vila Velha. A agressão aconteceu ontem à noite, por volta das 7 horas. Seu Josivaldo é cunhado da vítima e ajudou a socorrê-lo. A senhora foi lá me chamar, a vizinha do lado que me chamou, lá na minha casa, eram as 8 horas da noite. Falando que ele estava muito machucado, que o Fofidei tinha feito com ele. Eu vim cá ver, realmente foi verdade. Revoltante a situação. Já é a quarta vez que ele faz isso com o pai dele, tenta acabar com o pai dele e, infelizmente, o que está acontecendo. Seu Edson nem tem forças para chorar. Perdeu todas pela noite mal dormida e pelas dores do espancamento que sofreu. O filho é o que aparece nessa foto. Dionis dos Santos Catrim, que tem 30 anos e é viciado em drogas e muito violento. Mas a revolta maior aqui é dos vizinhos, pelo que aconteceu com esse senhor de 79 anos. Fazer isso com o próprio pai, né, é muito revoltante. A gente fica triste, né, com a situação dessa, né. Não vem com 80 anos, é muito mal que nós aqui, então a gente está aqui, a gente está sempre de lado, o olho nele. Como é que sente o senhor, como pai, sendo agredido pelo filho desse jeito, senhor? É avatado. É avatado. Derrotado um moleque, mau caráter. 30 anos nas costas, bom para trabalhar. Cospe no prato, cospe no prato que come, que o seu Edson deve ter ajudado muito de hoje. Faz uma covardia dessa, a quarta vez que agride o pai. Ou seja, um homem de 30 anos não pode ficar solto para agredir o próprio pai, como a gente viu aí, né, Verena? Moleque de 30 anos, né. E o Dionis continua foragido. Quem tiver informações ou denúncias desse tipo de crime, pode e deve ligar 181 ou para a delegacia do idoso. 3227 9545. 3227 9545. Não é possível permitir um crime desse como um homem de 80 anos, praticamente. Continuando, então, ameaças e ofensas que chegam através do nosso telefone. Você sabe como agir caso receba mensagens desse tipo? O ideal é fazer a denúncia à polícia e também procurar um cartório. Para quem manda as mensagens pensando que não será descoberto, mesmo os números restritos podem ser identificados. De dois dias para cá, a vida desta diarista de 33 anos virou de cabeça para baixo. O sossego se foi quando ela começou a receber mensagens no celular. Os torpedos chegam a todo instante no telefone dela e no do marido. O conteúdo é sempre o mesmo. A pessoa que envia as mensagens age como se fosse o amante da diarista. Neste torpedo foi feita uma espécie de ameaça. Eu vou contar para ele que nos encontramos há oito meses. Essa pessoa que está fazendo isso, eu acho que ela quer me prejudicar mesmo, prejudicar a gente, entendeu? É muito chato. Eu acho que essa pessoa só pode não ter coração, né? Porque para fazer um negócio desse, não é humano esse tipo de coisa. Numa situação como essa, o ideal é que a pessoa que está recebendo as mensagens via SMS procure a delegacia mais próxima e registre um boletim de ocorrência. A orientação é da própria polícia. Já no caso de mensagens recebidas via WhatsApp, o melhor caminho é denunciar o caso à delegacia de repressão aos crimes eletrônicos. E de preferência, procure um cartório antes mesmo de ir até uma delegacia. Isso pode ajudar nas investigações. Para fazer uma ata notarial, que é um documento que tem fé pública, aí sim a pessoa deve pegar esse documento, levar na polícia junto com o celular e registrar um boletim de ocorrência. Qual que é a importância de se fazer esse documento no cartório? A importância é que uma folha impressa na sua residência, na sua empresa, ela pode ser objeto de montagens. Então já para eliminar essa possibilidade de uma montagem para que tente incriminar alguém, você realizar essa ata notarial já estaria dando a fé pública esse documento, então provavelmente ele não será questionado. Até mesmo ligações feitas de números restritos podem ser rastreadas. É importante que a vítima sempre tenha em mente que não deve tentar resolver o problema sozinha. Não existe crime perfeito e a polícia está aí para investigar. Fofocar a vida dos outros, que coisa feia. O telefone da delegacia de crimes eletrônicos é o 3137-2607. Vou repetir bem devagar, 3137-2607. A cesta de empregos no TN começa com ótimas vagas para você. São chances para analista de qualidade, gerente de supermercado, gerente de loja, vendedor, atendente, portador de necessidades especiais. Gostou? Você viu ontem aqui no Tribuna Notícias, primeira edição, a denúncia de passageiros, motoristas de ônibus estacionam coletivos nos pontos, atrapalhando assim o embarque e também o desembarque. A reclamação chegou no Ministério Público, que vai investigar o estacionamento irregular e a falta de multas e outras punições. A nossa equipe de reportagem acompanhou a situação por dois dias após receber uma denúncia de uma telespectadora. Durante o período da tarde, alguns ônibus do sistema Transcall estacionavam no ponto da avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, atrapalhando a visão dos passageiros. Quando não são os pequenos, os grandes também param. As pessoas tinham que ir até o meio da pista quase para tentar enxergar alguma coisa. Além disso, essa imprudência atrapalhava a parada de outros motoristas no ponto para embarque e desembarque de passageiros, o que representa um grande risco. Vou ter que dar sinal, nós temos que atravessar a pista principal, a nossa vida com motocicletas e outros carros. A Guarda Municipal de Vitória enviou uma nota dizendo que a parada dos ônibus nas baias não é infração de trânsito. E por isso, a fiscalização não seria atribuição dos agentes municipais. Mas não é isso que a lei diz. O inciso 13 do artigo 181 do Código Brasileiro de Trânsito afirma que essa é uma infração média que deve ser punida com multa e até remoção do veículo. O Ministério Público recebeu a denúncia e já está investigando. Os agentes de trânsito devem, tem a obrigação, tem a determinação legal de, nesses casos, no município de Vitória, de autuar, de notificar essas empresas, os responsáveis, os motoristas, de maneira que eles não se acionem em via pública, como estão fazendo. Uma grave violação ao Código de Trânsito e uma omissão dos agentes que seriam os responsáveis. Se a postura é essa da Guarda de Trânsito, ela está equivocada. E por causa da denúncia, nesta quinta-feira, pelo menos uma empresa do sistema Transcall disponibilizou fiscais para impedir que veículos ficassem parados no ponto. Tem que ser investigado com muita força, com muito rigor, a fim de que os responsáveis sejam punidos. Inclusive para verificar a possível prática de ato de improbidade administrativa e eventual crime de prevaricação por omissão às atribuições que a legislação brasileira obriga nessas situações. Olha, pessoal, apesar do que estabelece o Código de Trânsito e do que disse o Procurador de Justiça há pouco, a Guarda Municipal de Vitória insiste em afirmar que a parada de ônibus nas baias destinadas a elas, a eles, não é uma infração, viu? E que a fiscalização tem que ser feita pelos fiscais das empresas de transporte público. Bom, diante desse impasse, vamos aguardar a ação do Ministério Público. Uma briga de vizinhos conhecidos desde a infância terminou com a morte de um deles. Olha, acusado de roubar uma garrafa de cachaça, o assassino não teve dúvidas. Pegou uma faca e atacou o amigo várias vezes. Revoltados, outros moradores do bairro incendiaram a casa do acusado. Veja aí. Os moradores da Rua Sílvia, em Mucuricariacica, estão surpresos com a violência que presenciaram ontem à noite. O aposentado Dério Gentil de Araújo, de 64 anos, foi esfaqueado até a morte. Os dois eram amigos de infância e moravam há muitos anos aqui na Rua Sílvia. Seu Dério morava nesta casa aqui. Já seu Miltão, como é conhecido o assassino, morava bem em frente, nesta outra casa. No meio dos dois está uma garrafa de cachaça. E no fim dessa história, uma morte trágica. Há uns dias atrás, ele estava reclamando que tinha alguém entrando dentro da casa dele, porque ele vende comércio com vendas de cachaça. E nisso ele foi falar com ele, por ser vizinho dele, foi cobrar dele, falar com ele, poxa, você não está tendo consideração por mim, você está roubando a gente. Aí nisso ele saiu para fora conversando com ele e falou assim, Ah, rapaz, eu não quero nada com você não, não sei o quê. Quando a gente virou as costas, o cachorro que já estava apaziguado, ele pegou, virou e já meteu a faca dele, várias facas. Quando ele estava caído lá, ele ainda caiu, quando deu um monte de facada nele. A faca usada no crime foi deixada pelo assassino aqui, bem na entrada da casa onde ele morava. O acusado é viciado em drogas e álcool. Fugiu em seguida ao crime. Ele estava pulando aqui, igual um bicho mesmo. Tinha acusado ele de roubo. Na hora que o demônio saiu do corpo dele, disse que ele falou, Ai, meu Deus, amei para a minha cabeça e saiu correndo. Dona Laurene, seu Dério era uma pessoa querida aqui no bairro? Era muito querido, muito querido, fazia mal para ninguém, mas só que vendia cachaça. A maldita da cachaça. E foi justamente o produto que ele vendia? Foi o produto que eu vendia que fez ele embora, tá aí. A ex-cunhada da vítima conta que apesar do socorro ter sido rápido, Dério não resistiu aos ferimentos e morreu hoje de manhã no hospital Antônio Bezerra de Farias. Não esperava isso não. E vocês acompanharam tudo, nada? Tudo de perto, sem poder fazer nada. Maior revolta, sem poder fazer nada. Amigos de infância, de infância todo mundo criado junto. Amigo, que amigo é mesmo. Vizinhos, inclusive. Amigo. A notícia causou indignação e revolta. Enquanto fazíamos a reportagem, moradores notaram fumaça saindo da casa. Alguém tinha colocado fogo no local. Corre! Logo contido pelos próprios moradores. Peraí, peraí, peraí. É a violência que gera violência. A maldita cachaça, como disse a nossa amiga aí durante a reportagem. Quem tiver informações do acusado, deve ligar para o Disque Denúncia 181. Crianças e o colesterol alto. A sugestão de pauta chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi a Érica, que está muito preocupada com a saúde das filhas, principalmente da Samira, que tem 6 anos e já apresenta colesterol alterado. E eu não sabia, o problema é mais comum do que todos nós gostaríamos. Olha só, atinge 3 em cada 10 crianças. No almoço de hoje tem arroz, feijão, bife de frango e pasta de berinjela. E aí, Samira, o que você gosta mais? Arroz, feijão e bife. E a berinjela? Não. Mas você comeu tudo? É. É, tem que comer tudo, Samira. A mamãe prepara a comida com todo carinho, principalmente porque ela está muito preocupada com a saúde de vocês. Samira, que só tem 6 anos de idade, está com colesterol alto. E a irmã Sara, a mais velha, de 11, tem taxas altas de triglicerídeo. Eu sempre fiz acompanhamentos médicos, né? E agora que eu fui fazer, de um em um ano que eu vou fazendo, e agora que eu fui fazer, aí eu tive essa surpresa das duas terem esse problema. Agora elas comem chocolates ou você tenta travar um pouquinho? Não, elas não estão comendo nada, nada mesmo. E olha que a Érica faz de tudo para elas comerem bem. Mas se você está com as taxas altas, nem tudo está perdido. Verduras, legumes, cereais e frutas em geral, podem ajudar a equilibrar o organismo. Quanto mais fibra a gente tem, mais a gente consegue reduzir o colesterol. Então, por exemplo, os verdes curos, como o brócolis, a couve, os aspargos, os alimentos que são um pouco mais fibrosos, eles contêm uma quantidade de fibra maior. Então, eles conseguem baixar o colesterol um pouquinho mais rápido do que o restante. Das frutas, de maneira geral, todas elas são muito ricas em fibras. Então, qualquer uma delas, elas vão estar ajudando ali nesse processo. Mas em contrapartida, chocolates, biscoitos recheados, doces, balas, estão por fora. Na lancheira, a gente tenta fazer, ao invés de enviar, por exemplo, um biscoito recheado, um biscoito industrializado, fazer em casa mesmo um bolinho, tentar enviar um pouco menos dos sucos industrializados, enviar uma água de coco, suco batido em casa mesmo, trocar o arroz branco para o arroz integral, acrescentar, ao invés do pão branco, acrescentar o pão integral, usar outros tipos de alimento, o mais natural possível. É por isso que Erika pega no pé quando o assunto é boa alimentação. Se a mamãe não ficar de olho... Hum, a Elza está bom. Por que é importante comer tudo o que a mamãe manda? Pra mim ficar forte. Se eu não comer, eu fico magra. Agradecemos a Erika pela sugestão de reportagem que mandou pra gente. Com certeza ajudou a orientar outras famílias que, às vezes, nem imaginam que as crianças já podem apresentar colesterol alto. E se você também tem uma boa sugestão, ou registrou uma foto, ou um vídeo interessante, é isso mesmo? Manda pra gente, então, o número do nosso bombadão WhatsApp é o 998603355. Qual é o número, Ingrid? 998603355. Bombadão e copiadão. É verdade. Estamos aqui todos, assim, nos sentindo num clima bom, bem-estar tranquilos, né? Olha, você já se sentiu enganado, mas não foi atrás dos seus direitos por falta de tempo? Pra facilitar a vida do consumidor, começou a funcionar hoje a Delegacia Móvel. E justamente no dia em que o Código de Direitos do Consumidor completa 25 anos, hoje a unidade está na Praça 8. Quem tem as informações é Tainá Lopes. Nós estamos na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória, onde está estacionada a Delegacia Móvel, que está à disposição da população para tirar todas as dúvidas em relação ao Código do Consumidor. O que muitas vezes a gente desconhece mesmo os nossos direitos. E para saber um pouco mais sobre esse serviço, nós vamos conversar com o delegado da Delegacia do Consumidor, o doutor Diogo de Freitas. Doutor Diogo, boa tarde. Quais são as principais dúvidas que podem ser tiradas aqui na Delegacia Móvel? Bom, as dúvidas são variadas, mas as principais são vícios do produto, defeitos do produto, prazo de arrependimento, garantias, ofertas e propagandas enganosas, e dentre outras. Agora, a gente estava conversando um pouco antes, esse projeto é um projeto que começa hoje, né? O que marca o Dia do Código do Consumidor, mas que deve continuar durante todo o ano em outras regiões da Grande Vitória. Sim, nós objetivamos não só a Grande Vitória, mas também chegar até o interior. Hoje marca, sim, os 25 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, e resolvemos iniciar nessa data por ser uma data comemorativa. Hoje a delegacia estará funcionando aqui na Costa Pereira das 8h às 14h30, e, posteriormente, o consumidor pode procurar a nossa sede, que está localizada na Avenida Princesa Isabel, no edifício que localiza o Suprocon. Tá certo, muito obrigada, doutor. Nós voltamos ao estúdio com você, Ingrid Torino. Muito obrigado, Tainá. Olha, pessoal, o... ...o janeiro, o Jefferson. Ele passava hoje cedo na BR-101 Norte, em Carapina, você conhece, quando se deparou com o protesto de estudantes. Olha o protesto acontecendo aí. Os alunos bloquearam as pistas, com cartazes, apitos e palavras de ordem. Foram para a rua pedir mais segurança na escola onde estudam. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para coordenar o trânsito na região. Houve um grande congestionamento, viu? Por volta das 9h30 da manhã, as pistas Ingrid foram liberadas. Faltou só a vinhetinha. Qual é a vinhetinha? Bom, esperamos que a Prefeitura resolva o problema da segurança nas escolas. E muito obrigada, Jefferson, nosso amigo caminhoneiro, pelas imagens. Lembrando que o seu flagrante também vira notícia aqui no TN. Mande para o nosso bombado WhatsApp. O número você já até decorou, né? 99860-3355. 99860-3355. 99860-3355. Parece uma máquina de xerox. Está todo mundo copiando. Agora, você que está aí do outro lado da telinha, já almoçou? Nós ainda não. Você também não? Então se prepare, porque sua fome e a nossa vão aumentar. Com certeza. Até imagino, Vitorino. A Ariane ensina para a gente uma torta de pizza. Dá aquelas super recheadas. A boca. Prepare com vocês a Dica do Chefe. Delícia. Hoje o Dica do Chefe vai conhecer os dotes culinários da Ariane, aquela moça que está bem ali. Olha, eu já fiquei sabendo que ela está fazendo o maior sucesso aqui no bairro em que ela mora, vendendo doces, salgados, tudo que ela faz fica bom. Agora, vem cá. Ariane, eu fiquei sabendo que você não trabalhava com isso não, né? Você trabalhava num negócio bem diferente. Isso, eu trabalhava como auxiliar fiscal e estava me consumindo muito. Estava cansada, assim. E a receita de hoje, minha sogra me ensinou algumas coisas e eu também mudei. Muda sempre alguma coisinha para ficar ao meu sabor. E viva essa sogra, viu? Porque eu fiquei sabendo que essa receita de hoje é um negócio, assim, dos deuses. O que você vai fazer para a gente, Ariane? Hoje eu vou fazer a torta pizza. Ela, assim, ela é divina. Para fazer essa torta divina de pizza da Ariane, nós vamos precisar de um pacote de pão de forma sem casca, 350 gramas de presunto ralado e mais 350 de mussarela ralada, um pouquinho de orégano, 200 gramas de requeijão, duas colheres de maionese, uma caixinha de creme de leite e um molho da sua preferência. Nós vamos utilizar o de frango. Esse aí eu usei, no caso, um quilo de peito de frango, usei cebola, eu gosto de picar bem picadinha, para não ficar muito aparecendo no molho, tomate, milho. Coloquei o alho, né, o óleo para fritar bem e coloquei o molho de tomate, para dar uma cor e dar um sabor diferencial no meu molho de frango. Primeiro a gente tem que fazer o molho branco e a receita da Ariane é super fácil. Imagina só, é só bater o requeijão, o creme de leite e a maionese no liquidificador. Sem fogo, sem embolação, receitinha tudo de bom para o dia a dia. Agora sim, vamos montar a torta. Forre a forma com o molho branco e em seguida coloque um pouquinho de molho de frango. Vá assentando o pão de forma por cima. Para cobrir os cantinhos é só cortar o pão. Coloque mais molho branco por cima e bastante recheio. Pode caprichar, viu? Agora coloque o presunto e o queijo. Mais uma camada de pão para cobrir tudo. Molho para ficar bem molhadinho. Só mais um pouquinho de molho de frango. Presunto de novo. Bastante queijo. Pode jogar o restinho do molho branco por cima e finalizar com orégano. E já para o forno, que já está pré-aquecido por 15 minutos. Agora é só deixar por mais 20. Gente, vocês não têm noção do quão gostosa fica essa torta. Fica um negócio assim com a cara de lasanha, sabe? Não tenho o que dizer. Agora, para você que está em casa, que vai fazer para experimentar, a gente tem uma outra sugestão, que é fazer para ganhar um dinheirinho, né? Como é que dá para fazer em casa? Dá para fazer naquelas mini marmitinhas que o pessoal costuma fazer em pada. Dá para fazer e vender. É uma ótima ideia. Até eu já fiz algumas vezes. Então o povo vai gostar muito. Só colocar no micro-ondas rapidinho e fica saborosa. É isso aí, galera. Sucesso para vocês de casa, porque eu vou continuar comendo. Amigo telespectador, olha com um sol desse que está fazendo nessa sexta-feira lá fora, na sua casa também, só de óculos escuros para comer essa tortinha espetacular que eu ganhei. Ele põe isso aqui porque ele não tem nem vergonha, tá, Pedro? Não, eu vou comer aí perto e você já almoçou em casa, já comeu, papou, papou tudo? Não, eu vou papar. Ah, e dessa vez Carol lembrou de você, né, Toriano? Hein? Gente. Gostoso demais? Estou me sentindo nas nuvens, estou me sentindo um anjo. Nossa, uma maravilha. Ó, Carol, você não é bocuda, não. Falaram que eu disse que Carol é bocuda, nunca falei isso na televisão, Carol é bocuda. Carol mandou muito bem, muito obrigado pela sua... Lembrança. Porta pizza. E a Ariane é um doce, né? Olha só, mandou para a gente essa torta. Eu não consigo fazer com o motorinho, nem colocar óculos escuros para apresentar jornal. Agora. E nem comer falando, sabe? Então assim, ele vai comendo e eu vou falando, pode ser, amigo? Pode ser. Você quer um pedacinho? Não, obrigado, depois. Vocês querem um pedacinho? Quem quiser, pode mudar o recheio de frango. Que tal aquele de salsicha, tipo cachorro quente, hein? Já pensou? Ou de atum? Pode trocar também a mussarela pelo peito de peru. Pode. Pode trocar o queijo amarelo pelo queijo branco. Fica tudo mais light. Lembrando que quem não conseguiu anotar tudo, pode acessar nosso site daqui a pouco. É o nosso site, tá? Você já sabe, né? Mas eu vou repetir. Tribunaonline.com.br tem que ter o barra televisão, hein? Eu vou continuar falando pra comer. Eu aposto que tem amigo do TN em casa, doido pra participar da dica do chefe e tem vergonha. Não fica com vergonha não, é super tranquilo. Vamos adorar te conhecer, tá bom? Fale com a nossa produção pelo telefone 3331 9062 e também pelo nosso bombástico e copiado WhatsApp também, que você já até decorou o nome. Motivo de copo é o nosso WhatsApp, coisa feia. Roda a capa aí. Qual? Hoje é sexta-feira, 11 de setembro. Já leu a tribuna? Crise no país piora e vai atingir emprego, aplicação e empréstimo. Oposição lança movimento pelo impeachment. Agência também rebaixa a nota da Petrobras e Samarco. Tribunal estuda instalar fórum em hotel na Praia do Canto. Homem-aranha volta a atacar em Jardim da Penha. Dois ministros do Supremo votam pela liberação da maconha para consumo pessoal. Aqui na foto principal, o Flamengo chegou. E você vai ler ainda nesta edição de A Tribuna. Motos de até 50 cilindradas na mira do Detran. Inscrições abertas para carregar tocha olímpica. E no AT2, delícias no almoço de sábado. Todo mundo informado e com a sorte em dobro. Os leitores do maior jornal do Espírito Santo terão muito mais chance de ganhar o carro zero. Cada jornal, amigos, vai trazer dois cupons para você concorrer a um up. Vai dar um up na sua vida. Já viu que carro bonito? A promoção já está valendo para o mês que vem, viu? Então recorte os cupons e good luck. Boa sorte. Ele acordou do sonho. A arte já é realidade numa exposição. Nós mostramos a história de superação do seu José, o pintor-agricultor. Depois do trabalho cansativo na roça, ele renova as esperanças em traços, desenhos e telas. É um verdadeiro artista e os quadros do seu José estão expostos à espera do seu olhar, viu? Veja na reportagem de Marcele Altoé. As telas parecem solitárias, mas em cada detalhe o esforço de um lavrador que chega a não ter o que comer. Nós já mostramos a comovente história de seu José Carlos aqui no Tribuna Notícias. O pintor, ainda anônimo, usa o pouco que tem para cultivar o dom que o faz ter esperança na vida. E a minha vontade desses quadros ir para um museu, uma exposição, e achar umas pessoas que se interessam comprar esses quadros. E aos poucos o lavrador vai colhendo o que plantou. Os quadros que ele confeccionou com tanto sacrifício estão expostos na Assembleia Legislativa, na capital do Estado. Nós trouxemos as telas aqui para o salão, para que pudesse ser visualizado por todos que vêm aqui na Assembleia, pelos deputados, pelos servidores da casa e as pessoas que participam dessa casa. Quem passa, observa e aplaude. A arte sempre é muito bonita, né? Porque são coisas diferentes. São animais, borboletas, então o ar fica bonito, o local fica em si, fica muito bonito. Os apreciadores ficam encantados em saber que o artista nunca frequentou um curso sequer. A gente fica até elogiado pelo rapaz, né? Que nunca estudou fazer uma coisa bonita, um quadro desse aí muito bonito, é até uma coisa meio surpreendente para nós. A situação de seu José Carlos é tão precária que ele nem teve condições de vir apreciar a exposição dos próprios quadros. A humildade em que vive com a família o impediu de deixar um dia de trabalho na roça para vir ver de perto a realização de um grande sonho. Mas os quadros do pintor-agricultor estão aqui, ó, à espera de um comprador. Convidamos uma avaliadora de obras de arte para dar um parecer. Os quadros de seu José Carlos podem ser vendidos por cerca de dois mil reais. Os simples materiais que foram utilizados não prejudicam o valor da obra. Não atrapalha porque Homero Macena também pintava em caixotes. Isso não desvalorizou a obra dele. E são obras bem primitivas. A tinta é tinta de tecido. Você vê que é uma pintura bem primitiva. Mas isso não quer dizer que o artista não tenha valor. Lógico que tem. A senhora gostou? Gostei, bastante. Seu José Carlos não pode estar presente, mas esta, com certeza, é a primeira de muitas exposições. O artista ainda há de comemorar muitas conquistas promovidas pela arte. Coisa linda, né? Pessoa linda. Pessoa linda. Pessoa linda. Tá aí, seu José, homem do campo e artista. São belas obras e um talento que precisa ser incentivado. Parabéns, seu José. A exposição fica na Assembleia Legislativa só até hoje à tarde. Mas se você quiser conhecer ou comprar as obras do seu José, eu vou comprar uma, vou botar no meu barraco, tá? Pode ligar 998686808. Bem devagar. 998686808. Vai ficar lindo esse quadro na sua casa. A seguir, nove cidades no Espírito Santo vão receber a tocha olímpica em 2016, amigo. Os detalhes já, já. O TN traz ainda novas ofertas de emprego. Você não vai ficar desligado, não, né? Fique ligado aí, voltamos rapidinho. Agora, meio-dia. E 34. Até já. No clima das Olimpíadas 2016, nove cidades aqui do Espírito Santo vão receber a tocha olímpica em 2016. Os preparativos já começaram. Algumas informações foram passadas nesta reunião hoje, que reuniu representantes do governo federal, estadual e das prefeituras. As cidades garantidas para o revezamento do fogo aqui no Espírito Santo são Aracruz, Cachoeiro, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória. Sua tocha está acesa? Então vamos de emprego. Agora acendeu de vez. Antes de encerrar a Semana de Empregos no TN, anote novas vagas. São chances para auxiliar de movimentação de pátio, operador de pátio e profissionais de cursos técnicos e superior. Não perca tempo e cadastre o seu currículo no site lincepsicologia.com. Bom, antes da gente encerrar e desejar um excelente fim de semana para você, vamos conversar com ela que está florida hoje. Está florida? Deixa eu ver. Espera aí, eu não vi. Está pão gelado do ar-condicionado. Está gelado? Deixa eu ver como é que está a roupa dela. Vai, zoa Torino, vai. É uma toalha de mesa que ela fez um desígnete diferente. A Ingrid Schwartz hoje veio fantasiada, não, veio vestida, claro, ontem ela veio comer uma pizza com essa roupa com o marido. O filho foi espremer a mostarda e olha o que aconteceu com a roupa dela. Dá um close aqui, tem como dar um close rapidinho? Não dá para você ver nada. A gente bolinha amarelinha, a minha foi de tomate, né Torino? Bolinha amarelinha. Mas ficaram lindas vocês, olha, a tocha está acesa. Vai daí que nós ficamos aqui. Bom fim de semana, pessoal. Tchau, amanhã é meio de 30, o Tribuna Notícias, primeira edição, só sábado, meio de 30. Falou? Tchau. Beijo no coração.